Olá viajantes, hoje estamos visitando a Serra do Rio do Rastro, entre as cidades de Lauro Miller e Bom Jardim da Serra em Santa Catarina. O nosso vídeo vai trazer dicas para organizar e aproveitar o seu passeio, pois a Serra do Rio do Rastro não é uma estrada qualquer. Antes de mais nada, verifique as condições da estrada junto aos órgãos oficiais. É comum ocorrer deslizamentos e, eventualmente, pode ter gelo na pista. Verifique também as condições climáticas, pois a visibilidade pode ficar prejudicada pela neblina e isso pode ocorrer em qualquer época do ano. Existem vários acessos a partir da BR-101, mas todos levam ao município de Lauro Miller, que é a última cidade antes de iniciar a subida da serra. A subida tem mais de 200 curvas, o que exige a tensão redobrada do motorista. Algumas curvas são tão fechadas que os caminhões precisam fazer manobras utilizando a pista contrária. Durante o trajeto da subida, existe a possibilidade de estacionar em alguns refúgios para contemplar a vista, embora nenhuma se compare ao visual oferecido pelo mirante no alto da serra, que está a 1.400 metros de altitude. Em dias de boa visibilidade, é possível ver o mar. Para quem quer ver o nascer do sol no mirante, a dica é ficar nas pousadas da região para ganhar tempo, especialmente no pé da serra ou até mesmo no trajeto de subida. Lá em cima você encontra restaurantes, cafés e lojinhas de artesanato. Ah, não esqueça de levar um agasalho, pois as temperaturas são bem baixas. Inclusive, fizemos a visita em fevereiro e estava a 10 graus. Esse foi o nosso primeiro vídeo do canal. Esperamos que tenham gostado e que continuem nos acompanhando nas muitas aventuras que virão. Tchau! Tchau!